Há 20 anos, 20 anos depois, 20 anos depois de pactuada, a ponte sobre o rio Oyapoque ligando o Amapá à Guiana Francesa, eu poderia dizer ligando o Brasil à França, porque a Guiana é uma região francesa enclavada na América do Sul, essa ponte foi finalmente inaugurada. Agora, nesse dia, eu estava dentro de um avião rumo ao Oyapoque para participar do evento. Revi o filme dessa história de trás para frente, porque dele participei desde o começo. Lembro que em 1995, no primeiro ano do meu primeiro governo, como governador do Amapá, visitei Caenna, fui convidado para participar de uma jornada às médicas em Caenna. Naquela oportunidade, bati na porta das autoridades guianenses, falando do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, o PDSA, que era o programa que nós estávamos implementando no governo. Falamos também da nossa fronteira com o mundo em mais de 600 quilômetros, isso é algo muito curioso, é a maior fronteira da França, é com o Brasil. E falamos também da necessidade de cooperação. Foram três temas que eu levei para discutir com as autoridades da Guiana Francesa. Gentis, muito gentis, alguns me ouviram, mas ouviram por ouvir, até que encontrei uma autoridade chamada Antoine Carame, que gostou do que eu falei e se dispôs a arregaçar as mangas. Naquela época ele era o governador da Guiana, hoje ele é senador no Parlamento francês. Dê-me-nos as mãos para colocar de pé a cooperação. Nossa primeira conquista foi a inclusão da cláusula sexta no Acordo de Cooperação Franco-Brasileira, assinada por Fernando Henrique Cardoso e Jacques Chirac, em Paris, em abril de 1996. Eu estava lá, porque me interessava muito. Essa cláusula abriu as portas para a cooperação entre o Amapá e a Guiana. Em seguida, instituímos a Comissão Transfruteiriça, que passou a se reunir a cada dois anos para discutir e dar o norte à cooperação regional. Ao perceber nosso isolamento, o Amapá, distante de Brasília, e a Guiana, muito distante de Paris, decidimos, eu e Antoine Carame, chamar a atenção de nossos governos centrais. Articulamos um encontro do presidente Fernando Henrique Cardoso com o presidente Jacques Chirac, na pequena St. George, situada em frente à cidade de Oiapoque. Isso aconteceu em novembro de 1997. Nesse encontro, mesmo com muita resistência do lado guianense, pactuamos a construção da ponte que acabamos de inaugurar no sábado passado. Antoine Carame teve perdas políticas, mas não recuou o milímetro. Também nesse encontro, Fernando Henrique Cardoso decidiu incluir a BR-156, que liga Macapá à Guiana Francesa, no seu programa Avança Brasil. Mas dinheiro para a construção da estrada só começou mesmo a liberar a partir de 2003. Assinamos em 1996, pactuamos esse acordo, o Brasil concluiria a sua estrada Macapá-Oiapoque e a França faria a estrada Reginat-Saint-Georges. Só que o dinheiro chegou em 2013 e até hoje o nosso lado não foi concluído, o lado francês está totalmente concluído, eles honraram todos os acordos firmados. Mas nós tivemos frutos importantes da cooperação. Além da ponte, que foi o projeto mais complexo, a cooperação amapaguiana implementou projetos em várias áreas. E aqui deixo o passado de lado para lhes falar de dois projetos que hoje estão em andamento no Oiapoque. Dois projetos importantíssimos. O primeiro se arrasta no tempo, mas está avançando. Não tenho a menor dúvida que vai se concretizar. Trata-se da construção da PCH do Salto Cafézoca, da pequena central hidroelétrica do Salto Cafézoca, para a geração de 7,5 megawatts de energia hidráulica. A empresa Voltália, empresa francesa, que hoje abastece o Oiapoque com energia térmica, ganhou o leilão promovido pela ANEL para construir a PCH. O projeto executivo está pronto há mais de 10 anos, porque esse projeto iniciou em 1996, numa associação entre uma empresa francesa e uma empresa do Amapá. A ANEL informa que a licença de instalação da PCH deve ser obtida até o fim de março de 2019. E o início da montagem do canteiro de obras deverá começar até maio de 2019. O início da montagem eletromecânica das unidades geradoras deverá acontecer até dia 31 de julho de 2020. A operação em teste da primeira unidade geradora deverá ocorrer até 1º de dezembro de 2020. E a operação comercial da PCH deverá ocorrer até 6 de janeiro de 2021. O segundo projeto, primo e irmão do primeiro, é a instalação de um parque gerador de energia fotovoltaica com capacidade de fornecer 4 megawatts. O consumo hoje da cidade do Oiapoque vai de 5 a 8 megas no pico do consumo. A empresa Voltália, a mesma da PCH, já dispõe do terreno e de todas as licenças exigidas por lei. vai começar a obra dentro de dois meses e vai inaugurar em dezembro deste ano. Vai ser o primeiro parque fotovoltaico do nosso Estado. A partir de janeiro de 2018, o Oiapoque contará com 4 megawatts de energia limpa, reduzindo em mais de 50% a dependência do combustível fóssil, do óleo diesel. O desenvolvimento e o meio ambiente agradecem. Somando as duas fontes, PCH e parque solar de energia solar, o resultado é promissor. Mostra o Oiapoque no caminho da autossuficiência energética, certamente com forte impacto no seu desenvolvimento econômico e social. E é preciso que se entenda que uma comunidade que gera a sua própria energia tem toda a possibilidade de construir o desenvolvimento. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento, a geração, a autossuficiência e a energia. Não só a energia mecânica, mas também a energia para a alimentação. Senhor Presidente, a cooperação entre países, ela é milidrosa, é delicada, ela exige tempo e exige perseverança, mas ela é fundamental em uma região como a nossa para o desenvolvimento. O Oiapoque, lá no extremo norte do Brasil, com a cooperação com a Guiana, com a França, certamente será um dos municípios, é hoje um município com maior expectativa de desenvolvimento econômico. Além desses projetos, nós firmamos três acordos com a França. Um deles que cria a área de livre comércio da fronteira, ou seja, que permite que os moradores, tanto de um lado quanto de outro, possam adquirir produtos de subsistência, sem impostos e com absoluta liberdade de um lado e de outro. Esse acordo deverá entrar em vigor daqui a alguns dias, permitindo, já o acordo está assinado, está tudo, falta só a regulamentação para que isso possa acontecer ali na fronteira, no extremo norte do Brasil. Portanto, senhor presidente, eu faço esse registro, encontrei meus amigos da Guiana, encontrei personalidades guianenses que conheço dos últimos 20 anos, incluindo aí o prefeito Jorge Elfort, que é o prefeito da cidade de São Jorge, que estava lá em 1997, quando recebemos o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Jacques Chirac. Imagine vocês, numa cidade de pouco mais de 500 habitantes, 600 habitantes, receber dois presidentes da República, com os helicópteros, navio de guerra, navio de guerra, e um exército acompanhando esses dois presidentes. Era uma verdadeira cena de Spielberg, uma cena que parecia um filme de ficção. Mas os dois presidentes se encontraram, firmaram, pactuaram várias ações. Elas demoraram, evidentemente, a construção da ponte. 20 anos depois, nós conseguimos abrir, ainda em condições não definitivas, mas a ponte está aberta para a circulação de pessoas e também de mercadorias daqui a algum tempo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.